Olá meninos, como é que estão? Agora que não podem visitar a Biblioteca Municipal, vamos fazer uma forma diferente de estar com vocês. E vocês que escolham um lugar, um lugar bom, confortável, na vossa casa, para ouvirem a história de hoje. A história escolhida é o Livro em Branco, que foi escrito por uma professora madeirense, Isabel Fagundes. E olhe a surpresa, a ilustração foi feita pelo uma porto-santense, a Marisa Velosa. Vamos lá começar na história. Por vezes, os livros em branco ficam cansados do vazio que sintem por dentro. Então, resolvem preencher as suas páginas com contos fantásticos, com histórias de amor ou mesmo com poemas de grande paixão. Foi exatamente isso que aconteceu ao Livro Branco, com 100 páginas, que vagueava por aqui e por ali, à procura de palavras que pudesse enriquecer todos os espaços vazios das suas folhas brancas. Era isso o grande sonho. E como os sonhos são para serem realizados, meteu mãos à obra. Primeiro, procurou um tema que enchesse o seu espírito, algo que pudesse completar cada frase da sua narrativa. Depois, certificou-se de que escolheria muito bem as personagens que iriam povoar os seus textos. Um dia, acordou muito assustado e caiu da prateleira. Tinha sonhado com uma história horrenda, cheia de criaturas maléficas que viviam em espaços assombrados. Decididamente, não queria essas histórias para as suas páginas. Ainda mal refeito do susto, levantou-se do chão e deparou-se com um fantasma que passeava desvairadamente pela sala, de um lado para o outro, como se estivesse perdido. — O que fazes aqui? — perguntou. — Eu... eu ainda não sei o que fazes aqui. — Ora, se tu não sabes, quem poderá saber? — Não sei. — gaguejou o fantasma, como que insonado. O livro branco, com cem páginas, sentia o coração bater aceleradamente. Não era de medo, talvez de ansiedade por não perceber o que é que um fantasma desorientado fazia ali naquela sala cheia de outros livros que passavam todo o tempo a dormir. Era uma sala que até nem tinha um ar de assombrada. Ou será que era apenas por ter caído a prateleira logo de manhã que o seu coração batia assim apressado? Fosse o que fosse, a verdade é que o seu coração batia de forma acelerada. Passaram-se muitos minutos e nem o livro, nem o fantasma foram capazes de dizer o que é que fosse para fazerem avançar essa história. Passamos adiante. O livro branco resolveu recomeçar a cena da sala onde tinha um fantasma. Subia à prateleira, fingia assustar-se e cair de novo, mas desta vez fui só a fingir. Então já no chão perguntou novamente àquela assombração. — O que fazes aqui? — Eu... 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 — Ei lá! Não me venhas com essa história de novo, de não saberes o que estás a fazer aqui. Já tiveste tempo suficiente para descobrir. Mas eu... Disse o fantasma um pouco baixinho. Não há mais nem nem mais. Diz-me o que fazes aqui e pronto. Acho que continuo... Sem saber, respondeu. Ora bem, já te digo o que estás aqui a fazer. Eu preciso de personagens para a história que vai preencher as minhas páginas. E um fantasma, eu acho que vim a mesma calhar. Está bem. Pode ser que dessa forma eu descubra a verdadeira razão de estar aqui. A partir daí, tanto o livro branco como o fantasma passaram a partilhar a mesma prateleira na hora de dormir, até que a história estivesse acabada. Meteram mãos ao trabalho e todos os dias, nas horas em que não estavam recolhidos na prateleira, andavam pela cidade onde moravam, que por acaso era a de Funchal, à procura de outras personagens que pudessem encaixar-se na história que o livro branco pretendia criar. Primeiro, passearam pelos jardins da cidade. Não fossem ter sorte, encontrar alguém interessante no meio das flores coloridas, dos canteiros coloridos, que embelezam a cidade linda de que vos falo. Um elfo ou um duende? Sei lá. Algum ser que trouxesse algo de novo a uma história que se queria interessante? Pá, na verdade um elfo. Não acredito que fosse possível, porque eles vivem lá no norte do mundo e não me parece que teriam disposição para uma viagem tão longa até uma ilha no meio do Oceano Atlântico. Mas um gnomo? É sim. Acredito que viajaria propositadamente para fazer parte de uma história que ainda estava por inventar. Era um dia de muita chuva. Aquilo em que procuravam por alguém interessante que fizesse bem o papel de personagem. Mas neste andar de lá para cá e de cá para lá encontraram uma fada que vivia no jardim por onde passavam naquele momento. O Parque de Santa Catarina. Mas que estava mesmo a sair. Ela tinha-se afastado das suas funções mágicas do jardim porque não conseguia chegar a um acordo com o sismo de Pimpinelo que era um pouco arrogante com manias de belo e de perfeito. Ele achava que as fadas deveriam cuidar apenas das flores e das árvores dos jardins mas nunca dos nanúfares que cresciam e viviam saudavelmente no lago daquele parque. A fada descornava. Não aceitava ser proibida de brincar nas águas esverdeadas do lago juntamente com os patos os cisnes e os peixes que o habitavam enquanto cuidava dos nanúfares. Então resolveu demitir-se. Na verdade, a magia da fada que se chamava Amanda já não funcionava porque havia aquela pequena questão que a incomodava. Quando existem pequenas questões que incomodam as fadas a sua magia não funciona completamente bem. Além disso naquele jardim já habitavam demasiadas fadas de todas as cores e de toda e qualquer magia. Por mais forte que seja não funciona em locais onde fadas de todas as cores ficam exageradamente amontoadas. Era tempo de fugir da concorrência e encontrar o seu próprio lugar. Por isso despediu-se. Mas voltemos ao livro branco com 100 páginas e na sua vontade de encontrar personagens para ocupar o branco das suas páginas por escrever. Pois é isso que nos interessa. E ele ficou muito interessado na fada de nome Amanda. Então assim sem mais nem menos a fada mudou-se de armas e bagagens para a mencionada prateleira da qual já ouvimos falar. ali todos os três começaram a criar planos para uma história interessante pudesse despertar a curiosidade de grandes e de pequenos leitores. Passaram uns dias nisto até perceberem que duas personagens seriam insuficientes para que se pudesse criar uma história interessante digna de ser lida pelas pessoas interessadas em ler alguma coisa. É como a fada de nome Amanda que se demitiu das suas funções de fada encontrada no jardim do parque de Santa Catarina num dia de chuva e um fantasma transparente que ocupava espaço nenhum não podiam de modo algum ser as principais personagens daquela história interessante que estava perto a ser inventada. Numa das muitas noites de insónia encaixada na prateleira ao lado do tal fantasma que ocupava espaço nenhum e de uma fada que preenchea quase toda a prateleira com a sua tralha ora ela trazia uma varinha mágica de platina outra de ouro outra de prata embelezadas com diamantes ou lápis lazuli e outras tantas coisas que até tinha sapatinhos de cristal com fitas de seda vermelha. O levo não conseguia adormecer porque ora o fantasma ressonava ora a fada assobiava o que fazia um ruído impedidor de sonos. Nesses momentos e como não conseguia contar carneirinhos porque esses já estavam a dormir àquelas horas punha-se a pensar na importância de arranjar a personagem principal. Tinha de ser uma personagem forte e de bom coração uma criatura simpática que fizesse acordar emoções talvez um herói assim as suas páginas passariam a ter caráter também poderia encher os parágrafos com valores nobres e impressões divertidas. Nesse rebulice mental o livro branco adormeceu finalmente. No dia seguinte acordou bem disposto com vontade de procurar o que pretendia. Desta vez já não chovia até porque chover todos os dias torna-se muito aborrecido. Nesse dia fazia muito sol e o livro branco teve de tirar a capa que o cobria tanto era o calor que se fazia sentir. Saíram os três à procura do tal personagem principal que pretendiam e não é o que ali mesmo no meio da placa central que acolhe vários restaurantes com esplanadas da cidade que vos já falei deram de caras como a estátua de bronze de um navegador do século XV alta e grandiosa como são grandiosos os navegadores portugueses que engrandeceram Portugal no tempo que era possível engrandecer verdadeiramente o que quer que fosse. Como iam distraídos uns atrás dos outros a olhar para o alto para poderem observar bem o rosto da estátua que era de um verde velho como é velha a cor verde do bronze e lerem bem aquelas letras gordas logo abaixo dos pés dela João Gonçalves Zarco tropeçaram-os nos outros e caíram-os três redondinhos no chão ficou o fantasma por baixo mas como ele não ocupava espaço algum a fada que estava no meio ficou esticadinha nas pedrinhas brancas da calçada com o livro branco pesado em cima dela a estátua que lá por estar parada no meio da placa central não implicava que não falasse exclamou alguns palavrões numa língua que ninguém entendia proferiu a estátua com um olhar ofensivo o que é que estás a dizer que não entende nada perguntou o livro branco educadamente repetiu a estátua de broso que raio eu que sei tantas línguas não entendo o que ela diz lamentou o livro branco olhando para os seus companheiros ela fala a linguagem da estátua por isso não entendemos só outras estátuas a poderão compreender concluiu a fada Amanda a estátua que era uma representação em bronze de um homem que em tempos fora um grande navegador português corajoso e grandioso voltou a ficar quieta num cantinho daquele lugar calada como ficam caladas as estátuas que encontramos por esse mundo fora com aquela pose que tem todos os navegadores portugueses do século XV corajosos e grandiosos os três uma espécie de amigos que não são pois não é possível um fantasma ter um livro como amigo nem tão pouco a uma fada sem as suas funções fazer amizades com livros de folhas em branco ficaram a olhar para a estátua para um fantasma desorientado que acorda numa sala cheia de livros valiosos mas adormecidos a possibilidade de ser amigo de alguém é quase inexistente por isso não podemos dizer que eles eram amigos questionavam-se sobre a razão daquela figura comunicar em linguagem de estátua e não se fazer entender pelas outras criaturas já sei exclamou a fada as estátuas não podem falar uma linguagem que se entenda porque assim revelariam os segredos que não podem ser revelados além disso as estátuas não podem divulgar o que presenciam ao longo dos tempos isso seria uma catástrofe é és capaz de ter razão concordou o livro branco acho que precisamos de uma estátua para a nossa história continuou pois é uma personagem de grande valor porque as estátuas guardam em si uma variedade de vivências interessantes o livro branco com as suas cem páginas ainda vazias aproximou-se da estátua e perguntou ó estátua tu que tens um ar simpático assim duro e verde que bem bronze queres fazer parte da minha história retos respondeu a estátua como se estivesse a aceitar o convite mesmo não entendendo nada do que dizes eu vou acreditar que disseste sim e sim será concluí o livro branco então ele olhou para os outros dois e decidiu já temos três personagens para a minha história um fantasma desorientado uma fada de nome Amanda sem as suas funções e uma estátua de bronze que fala uma linguagem que não se entende perfeito entretanto o lado esquerdo da estátua da qual temos estado a falar exatamente a 50 centímetros estava um homem de faces ligeiramente pálidas com um bigode engraçado e uma aparência de burguês a olhar para ela então o livro branco intrigado aproximou-se do homem e perguntou posso fazer-lhe uma pergunta podes se achas que vou saber responder porque é que está a olhar espantado para essa criatura essa estátua ainda bem que me faz uma pergunta fácil eu sou o pai dela respondeu com um sorriso de vaidade o livro branco quase que se desequilibrava de surpresa como pode um homem de faces ligeiramente pálidas com um bigode engraçado e com uma aparência de burguês ser pai de uma estátua chamo-me francisco franco o pai de algumas estátuas de ilustres portugueses esculpias com as minhas mãos e molhei-as com o meu suor por acaso querem ver a outra que viste e que vive aqui perto o livro branco com cem páginas vazias ficou tão feliz outra estátua diga-me senhor pai das estátuas será que gostaria de pertencer à minha história o homem de faces ligeiramente pálidas com um bigode engraçado e com uma aparência de burguês pensou um pouco e respondeu sim mas primeiro têm de ver o semeador venham venham daí ele está aqui perto à minha espera venham comigo o livro sentia-se maravilhado muito maravilhado com as personagens que tinha para a sua história foram visitar o semeador que também aceitou fazer parte da história que se ia criar mesmo no centro da cidade os três montaram uma tenda no jardim municipal perto de um lago luminoso com cisnes muito simpáticos ali também estavam duas estátuas pequenas dentro de um lago mas isso é outra conversa assim permaneceram até a história interessante ficar acabada sete meses depois história história e como é que os meninos costumam dizer vocês que respondam aí de casa espero que tenham gostado e esperem pela segunda daqui a uns dias adeus fiquem bem tchau tchau